Hoje eu tô aqui na casa de Isabela porque eu vim pegar uma encomenda minha da Laphome A caixa tá aqui, fechada ainda E eu quis abrir junto com vocês Aí, como veio com o endereço de Isa, veio o nome mãe aqui E aí vamos lá abrir esta caixa Meu Deus, isso aqui é uma coisa que eu pedi pra ela Separado Aí vem uma cartinha com a assinatura de Evinha, de Michelle e de Elia e de Thaís Achei muito legal isso, com nome gratidão Veio um adesivozinho, uma cartelazinha de adesivo Veio... Ah, meu Deus do céu, uma cavernetinha Eu amo essas cavernetinhas, amo, amo, amo pra fazer anotação E aqui é da mesma estampa do meu planner E veio... E veio... Meu Deus Clipezinhos, que eles têm um nome, mas é uns clipezinhos decorados maravilhosos Com um post-it E... E um elásticozinho pra prender o planner É planner, planner, não sei, a gente sempre fala Aí veio uma coisa de cartela de adesivos Muitas cartelas de adesivos Pra colocar Vem aqui, ó Uma... Uma... Queremos ver suas fotos Mas que a gente usa E agora vamos abrir ele Gente, só... Só o saquinho Já é maravilhoso Olha Estampe a vida do seu jeito Olha que massa E aí Pera Pera, pera, pera Ai, gente Que lindo Olha que maravilhoso Meu... Ai, meu Deus do céu Eu... Tava doida por essa reguinha Essa é uma reguinha Pera aí que eu vou tirar Ai, meu Deus Com cuidado Esta é uma reguinha, gente Pra fazer desenho Balãozinho Coraçãozinho Quadradinho Bolinha Fazer risco Setinha Olha Pra você decorar E aqui Ela me manda uma senha Pra... Com manual de instruções Pra gente usar Porque realmente Vem muita coisa Que a gente não usa A vida tem a cor A vida tem a cor que você pinta Deixa eu falar uma coisa Pra vocês Todos esses desenhos E essa letra E tudo isso Foi feito manualmente Analogicamente Eva Desenhou isso Aquarelou Ela que escreveu Ela que escreveu isso Com a letra dela O nome O endereço Isso aqui é tudo feito A mão Vem o calendário Isso aqui tem micro pontinhos Pra você Pra você fazer o desenho Que você quiser A roda da vida Os sonhos Ai, que maravilhoso O calendário De planejamento 2018 Coisa de comprinhas Ai, tô doida Pra chegar lá Na parte Aí tem a Coisa financeira Aqui O meu din-din Do ano todo Amei isso De ter vindo agora Tudo separadinho Porque a gente Fica em um lugar só Eu mesmo Amo fazer essa parte Olha que legal Aqui, ó Tem gotinhas De tinta No papel Aquarela Essa letra aqui Foi feita por Eva Mês de janeiro Aí tem o mensal As coisas que a gente Vai fazer no mês Ai, ficou muito lindo Por dentro Olha pra cá Que maravilhoso Janeiro Um, dois, três, quatro Olha, tudo Tudo bonitinho Amei Ai, gente Cada mês É uma cor Ó Fevereiro Março Verdinho Abril Olha uma coisa Que eu achei muito bacana Que as vezes as pessoas Não prestam atenção Mas Outubro É rosa Tá Hashtag Outubro Rosa E novembro É azul E novembro É azul Olha E eu tô toda Trabalhada no azul Por causa do novembro azul Aí tem todos os meses Com várias coisas Aí tem várias Páginas aqui Pra quem gosta de Ter um nome certo Bullet Sei lá Como é o nome Bullet Bullet Não sei lá Não sei qual é É um monte de pontinho Que você pode fazer O desenho que você quiser Os quadradinhos O rabisco O que você quiser Depois tem umas folhinhas Coloridas aqui no final Que vou confessar pra vocês De todos os meus Eu não uso Porque eu fico Mãe Você pode usar Ah, você tem pena? Eu tenho peninha Mas aí passa o ano E você não usa Todos os meus estão lá Faz recadinho pra pessoas Que você ama E aí você vai usar Por um bom motivo E recorta aí já Ah, entendi Ai, gente Vou falar uma coisa Pra vocês Eu vou mostrar Depois aqui O... Eu sempre me perco Aqui na hora Que eu viro ele Ai, eu tô rindo E laranja É Ai, eu vou mostrar Pra vocês depois aqui Todos os meus outros Dos outros anos Pra vocês verem Como a cada ano Ele tá ficando melhor A cada ano Ele tá ficando mais bonito Ela mandou eu escolher A capa que eu queria Porque Pra quem não sabe Tudo é personalizado Você escolhe a estampa Você coloca seu nome Ela perguntou Se eu queria nome e frase Não sei se isso é padrão Se a pessoa pode escolher nome e frase Eu escolhi só nome Olha que maravilhoso Super bem feito A... A fitinha marcadora Ela é personalizada também Ela é... É... De pontinhos Igual aqui Aqui no final Tem, ó A lapome Então É... Você falou que isso é feita na mão? Tinha Falei que é tudo feita na mão Ah, a capa Inclusive Não é só lá dentro não Tudo isso aqui Foi desenhado por erva Entendeu? Com tinta aquarela Então É uma coisa assim Esse Eu ganhei de presente Eu sou a mãe, né gente? Eu mereço ganhar de presente Mas Vou dizer Se eu tivesse que comprar Seria o dinheiro mais bem investido Da face da terra E agora eu vou mostrar o de Isa Pouquinho Porque quem quiser ver mais Vai ter que ir no meu vídeo É, Isa tem um vídeo mostrando dela com detalhes Ela já tá toda arrumadinha com o botão Olha o de Isa É uma aquarela Com o mesmo texto que tem no interno do meu E até o botão de fechar, gente É no padrão Meu Deus do céu Olha só que maravilhoso Cadê? Cadê meu botão? Ai, Jesus Cristo Vou mostrar pra vocês Com o meu botão Como ficou Meu Deus Olha Que perfeito Que lindo Que maravilhoso Eu vou mostrar depois aqui pra vocês O ano de 2000 Desse ano 2017 2016 Sei lá quantos eu tenho Eu vou mostrar Pra vocês verem a diferença E esse eu já tô doida pra usar Chega logo 2018 Então Peraí Vou pegar os antigos Pra mostrar pra vocês Mas como eu tô na casa de Isa Vai mudar o ambiente Vai mudar a roupa Oi E eu vou deixar aqui embaixo O link do vídeo de Isabela Mostrando o planner dela E é isso Vamos lá Vamos lá Vou lá pra casa Pra mostrar os outros Pra vocês E vou mostrar pra vocês Agora Todos os meus planos usado, muito, vou mostrar pra vocês, eu fazia etiquetinha deixa eu procurar um bonitinho, gente, não é possível é que eu comecei fazendo tudo bonitinho e depois deixei pra lá, mas olha, eu usava as etiquetinhas fazia tudo, usei muito, inclusive eu fazia adesivos e botava aqui na divisória dos meses, tá? aí, que é isso que é isto eu achando coisas nas coisas antigas sei lá em 2017 eu usei usei não, estou usando esse de cacto que é lindo maravilhoso ele tem aqui o acredita na vida aí meus adesivos vou confessar pra vocês fico morrendo de pena de usar então eu tenho bastante adesivo aqui ainda porque gente fico com uma peninha de usar até usei esses aqui, ó mas eu amo esses aqui, ó de frasezinhas mas em 2018 eu estou decidida que eu vou usar meu planner com tudo que eu tenho direito com as folhinhas coloridas e olha esse 2017 como foi bacana de bolinhas e uso muito, tá? uso muito é maravilhoso porque dá pra deixar tudo bem organizadinho tudo maravilhoso e estou agora preparada para usar o meu de 2018 doido pra chegar porque eu quero fazer de uma forma bem decente quero fazer meu plano de 2018 lindo e pra ficar a altura, né? pra ficar a altura então eu acho que de todos foi a capa que eu mais me apaixonei foi essa de flores colorido acho que ele tem tudo a ver comigo espero que vocês tenham gostado se vocês querem saber mais sobre sobre eles eu vou deixar o link aí embaixo ele tem dois tamanhos e é isso aí vamos deixar nossa vida muito, muito, muito muito mais organizada né? porque ah, é uma coisa muito legal que você pode fazer de repente você resolve comprar o planner em março por exemplo você escolhe o mês de início do seu planner e isso é muito bom porque você não fica limitada comprar sempre em dezembro pra começar usar em janeiro tá? um beijo bem grande pra vocês lembra de curtir divulgar nas suas redes sociais e vai lá malapum e dá uma espiadinha no monte de coisa maravilhosa que eles têm tchau